Olá pessoal, acabou as nossas séries, já estamos aqui com as nossas bicicletas nosso material de limpeza, a gente toma conta dessa casa ela tem dois andares, a Marcia está limpando lá para dentro e eu estou lavando as calçadas aqui fora já lavei a frente ali, agora vou lavar aqui o fundo é uma casa maravilhosa e aí suja bastante assim porque tem muita poeira, muita chuva quando o cliente chega está tudo limpinho já tem que lavar tudo isso aqui então a gente passeia, vai para a Orlambra mas a gente trabalha bastante também como a gente não bebe, não fuma nem nada, não tem outros vícios a gente gasta o nosso dinheiro com viajinhas e agora eu completei 60 anos vou poder viajar mais olha aí aqui a gente deixa isso tudo limpinho mas é um serviço gostoso porque não tem ninguém na casa você faz e deixando limpo está ótimo aí, porque às vezes o cliente chega e está tudo molhado assim né então a gente vem e tira tudo isso que chove né limpa tudo a minha parte é limpar aqui por fora e a Marcia limpa lá por dentro são dois andares é uma casa maravilhosa eles alugam para a temporada mas eu acho que eles alugam só para amigos só para pessoas conhecidas mas em todo caso se vocês quiserem eu pergunto para vocês se alugam tem uma piscina maravilhosa tem esse espaço ali também que dá para pôr cadeira olha lá a Marcia limpa então tem uma suíte olha lá a Marcia lá oi Marcinha meu amor estou fazendo um vídeo dos diaristas que tiraram uma semana de férias em Olambra agora de volta as atividades ela falou você vê que a gente trabalha alegre a gente traz uma boa energia para casa sabe que isso também sabia se a pessoa vem trabalhar triste na tua casa vem trabalhar de qualquer jeito ela traz uma energia negativa a Marcia não ela trabalha feliz, contente outro dia a gente pediu para a mulher deixar a gente andar na piscina a mulher deixou e a gente ficou mais contente ainda porque como é uma casa que aluga mesmo muita gente entra na piscina então daí os diaristas falam então vamos pedir também e é muito gostoso esse trabalho da gente é um trabalho que a gente faz com muito amor com muito carinho e assim, sei lá eu e a Marcia a gente é bem alegrão então os nossos vídeos é mesclado tem vídeos de trabalho tem vídeos de passeio agora já são quase meio dia eu vou terminar essa parte dos fundos aqui e limpar essas mesas, cadeiras é bom ter um diarista para limpar a tua casa pelo menos uma vez a cada 15 dias sabe porque senão a coisa complica né aqui é uma lavanderia olha essa casa se você alugar ela eu não estou com vontade de mostrar lá por dentro sabe é por medidas de segurança mas ela tem cozinha grande sala grande tudo é muito boa e o aluguel dela não é muito caro não eles alugam se ela autorizar eu colocar o preço eu vou colocar na descrição do vídeo tá bom mas olha só se alugar uma casa dessa para passar um final de semana gente é olha é se sentir um rei sabe piscina cozinhona ali tudo isso aqui fica tudo limpinho que eu deixo tudo limpinho essas cadeiras tudo limpinho lá tudo limpinho tem uma cozinhona grande ali tem uma salona grande lá e lá em cima tem 3 quartos e 2 banheiros embaixo tem mais 2 banheiros também aqui tem um banheiro aqui ó é esse banheiro que é muito show ó por esse banheiro você já tira uma ideia dos banheiros lá de cima ó esse é o banheiro aqui da churrasqueira né dá para tomar banho tudo é muito show cara e lá dentro tem um lavabo ali embaixo que não dá para tomar banho lá em cima tem 2 banheiros melhor esquecer ainda né uma casa maravilhosa e a gente ama fazer o que faz a gente ama trabalhar com o que trabalha e a gente faz com muito amor e carinho e se você tem casa em Caraguatatuba na região do litoral norte pode ser em Ilha Bela pode ser em Ubatuba você contrata a gente a gente cuida para você né até Ubatuba a gente vai até Ilha Bela a gente vai aí a gente tem que discutir a questão de preços e a questão é só de preços eu já ponho a passagem embutido que daí não dá para ir com a biscretinha aqui no Caraguá vai tudo com as biscretinhas e nós é feliz gente isso que é importante é ser feliz eu escolhi viver assim eu já ponho a passagem